Me chama de amor, por favor Teu jeito doce que me faz sonhar Mas eu sei que no fundo é só ilusão Teu olhar é encanto, mas não é paixão Não quero me iludir com sua voz de princesa Teus sorrisos me levam a uma delícia e uma tristeza A verdade é um peso que eu não posso carregar Então me deixa livre, eu não me apaixonar Teus abraços quentes, um abrigo encantado Mas eu sei que esse amor não é sagrado Vivo entre esteranças, entre dor e alegria Mas não posso negar, é só fantasia Não quero me iludir com sua voz de princesa Teus sorrisos me levam a uma delícia e uma tristeza A verdade é um peso que eu não posso carregar Então me deixa livre, eu não me apaixonar Cada palavra sua, um eco na minha mente Mas eu sei que no fundo não é o que eu quero Sigo em frente, sem olhar pra trás E o amor que não nasce e não me traz paz Não quero me iludir com sua voz de princesa Teus sorrisos me levam a uma delícia e uma tristeza A verdade é um peso que eu não posso carregar Então me deixa livre, eu não me apaixonar Não me chama de amor, não me faz acreditar Que um dia seremos mais do que só vá Teu charme é um misto de alegria e dor e dom Então só me chama de amiga, por favor Cada palavra sua, um eco na minha mente Mas eu sei que no fundo não é o que eu quero Sigo em frente, sem olhar pra trás E o amor que não nasce e não me traz paz Não quero me iludir com sua voz de princesa Teus sorrisos me levam a uma belíssima tristeza A verdade é um peso que eu não posso carregar Então me deixa livre, eu não me apaixonar Não me chama de amor, não me faz acreditar Que um dia seremos mais do que só vá Teu charme é um misto de alegria e dor e dom Então só me chama de amiga, por favor Não me chama de amor, não me chama de amor Não me chama de amor, não me chama de amor Não me chama de amor Não me chama de amor Não me chama de amor